Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Na Rondônia Rural Show Internacional, a equipe do Noticiário Tortuga encontrou muita gente que faz a diferença para melhor na evolução da pecuária da região norte. Nosso conteúdo de hoje é sobre isso. A evolução da atividade pecuária no estado de Rondônia passa pelo acesso a produtos e tecnologias que viabilizam a criação a pasto, tanto extensiva quanto em alta densidade. A equipe técnica da DSM conhece em detalhes esses sistemas de produção. O Cairo Rodrigues tem mais informações. O programa Noticiário Tortuga desembarcou em Jiparaná, aqui na Rondônia Rural Show. E agora aqui do meu lado, Luiz de Linhares, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Cairo. Prazer sempre estar presente no Noticiário Tortuga. Prazer é nosso recebê-lo aqui mais uma vez. E agora, presencialmente, aqui na sua casa, né, estamos... Você está em casa, né, em o programa Noticiário Tortuga. A gente agradece aqui a recepção de todos vocês. Luiz, conta mais pra gente um pouco aqui da feira da Rondônia Rural Show, essa nona edição. Uma edição aí que... A feira que ficou dois anos, né, como todas as outras feiras no país, sem a edição presencial. Como que está a expectativa? Então, Cairo, como todos os outros anos, né, a feira é um marco aqui pra nossa região. É uma feira realmente de negócios. É a nona feira. Está entre as dez maiores do Brasil e a maior aqui da região norte. Então, quem vem aqui, vem pra poder fechar negócio, buscar conhecimento, né, saber das novidades do mercado. E nós, como a Tortuga, sempre estamos na frente, trazendo tecnologia. É o momento aqui da gente estar trazendo essas novidades, conhecendo novas pessoas, né, e estamos também reencontrando parceiros e amigos que a gente não via há tempos, né. Com certeza. Muitos aqui falaram, ah, a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente, né, porque acabou entrando aí durante a pandemia. E a primeira oportunidade é agora. E, Luizinho, enquanto a gente andava hoje aqui, eu ouvi algumas pessoas falando assim, ah, essa aqui é uma feira, está entre as dez maiores do país. Mas, se a gente for colocar o peso da pecuária, estaria aí no top 3 do país. Qual que é o peso que a pecuária tem aqui na Rondônia Rural Show? É, acredito que não só aqui em Rondônia, como no Brasil, durante esse período de pandemia, foi o agro que deu aquela, que manteve o país em pé, né. E aqui, para nós, a pecuária, ela é essencial. Rondônia é um estado agro. E nós estamos aqui inseridos, trazendo tecnologia. É um mercado interessante, porque é um mercado onde está aberto a inovação, está aberto a intensificação, né. E nós, como DSM Tortuga, sempre estamos trazendo alguma coisa para poder buscar essa intensificação, essa sustentabilidade, né. Sempre preocupado com o meio ambiente. Então, aqui é o momento, como disse, aqui é o lugar e aqui é a hora. Com certeza. E, Luizinho, qual que é o cenário hoje da pecuária aqui, principalmente no estado de Rondônia, aqui na região que você atende? O que a gente tem aí de modalidades? Temos confinamento, temos pecuária de corte, de cria. Qual é o forte aqui da região? É, aqui é um estado bem eclético, né. A gente tem as três categorias, tanto confinamento, como semi-confinamento, como o gado a pasto, ele é bem forte, né. Nós temos as três vertentes e nós temos desenvolvido e tem crescido muito as três vertentes, né. A intensificação hoje, tanto na categoria de confinamentos, como no semi-confinamento, vem crescendo. Tem tido demandas do campo para mais tecnologia, para mais intensificação, porque a gente sabe. Hoje, não estamos conseguindo, não estamos podendo mais abrir áreas. Então, precisamos aumentar a produtividade das áreas que já estão abertas. Então, para conseguir fazer isso é o quê? Intensificando. E para intensificar o quê? Tecnologia. E aí que entra a DSM Tortuga. E a DSM está aqui com um time de peso aqui na feira, fazendo todo o atendimento, o suporte aí para os clientes. Obrigado mais uma vez por receber o noticiário Tortuga aqui. Nós agradecemos e, como sempre eu comento, é um orgulho fazer parte dessa equipe. E estamos aqui realmente para poder ajudar a pecuária e ajudar o agro. Esse é o nosso papel. Nós já falamos aqui no Noticiário Tortuga, em modelo virtual, sobre a importância da revenda Dom Bosco, a DB Nutrição Animal, que fica em Rondônia. Agora, o Caio Rodrigues teve o privilégio de conversar pessoalmente com Alex Testone Filho, na Rondônia Rural Show Internacional. Ele contou sobre como está o confinamento, como está rodando também a fábrica, que tem parceria da DSM lá em Ouro Preto do Oeste. Quem está presente aqui também na Rondônia Rural Show é a DB Nutrição Animal. E a gente tem o prazer de conversar agora mais uma vez aqui com o Alex Testone Filho. Bem-vindo aqui ao nosso programa de novo, Alex. Bom dia, é uma satisfação estar de novo nesse programa da Tortuga. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E Alex, a gente já conversou aí numa outra oportunidade, via Zoom, agora aqui presencialmente, aqui na Rondônia Rural Show, sobre a parceria aí da DSM e da DB Nutrição Animal. Queria que você reforçasse aí mais uma vez para quem está nos assistindo aí sobre essa parceria, como que tem sido e como que tem ajudado aí a agregar ainda mais produtividade para os pecuaristas aqui da região. A DB, ela é parceira da Tortuga há seis anos. Iniciamos no confinamento. Essa estratégia está seguindo agora na parte de nutrição animal. É de total importância para o estado de Rondônia. Estamos detectando e dando assistência técnica a pequenos clientes, né? Clientes até não assistidos pela concorrência aqui do estado. Eles estão muito motivados e nós estamos muito empolgados com essa parceria. A gente sabe que hoje a pecuária, ela é formada aí, em sua grande maioria, por pequenos e médios produtores. Então, é muito importante dar atenção a esses também, não só aos grandes, né? Com certeza. O nosso stand, ele não é pequeno, ele vive sempre cheio e a gente está fazendo muito negócio. Pequenos negócios, pequenos e médios negócios. Essa é a ideia da DB. A nossa fábrica ainda é pequena, estamos em processo de construção da segunda fábrica. Nem conseguimos e nem podemos atender o grande. A ideia é essa mesmo, atender o pequeno com excelência. A Tortuga nos auxiliando em assistência também, em cursos profissionalizantes. Estamos muito felizes com essa parceria da Tortuga. Quem sai ganhando com isso é o produtor rural, né? Com certeza, com toda certeza. E hoje, qual que seria o maior desafio para vocês aqui, que é uma região mais distante, mais no cantinho aí do país, difícil acesso para insumos, o clima aqui é um clima diferente de muitas regiões mais favoráveis do país. Qual seria o maior desafio de vocês e como vocês têm superado isso com a nutrição? Olha, é um desafio constante, né? Temperatura, dificuldade de insumos, como você acabou de dizer. Eu acho que para suprir isso, é tecnologia em excelência, tá? E a Tortuga me oferece isso. É por isso que eu estou com a Tortuga. Aqui na região, a gente sempre, sempre ouviu falar muito bem da Tortuga, né? Isso vem de família. Meu pai falava bem, meu avô falava bem e acredito que estamos no caminho certo. Já virou tradição? Com certeza. E, Alex, seguindo essa tradição, vocês também têm aí o confinamento próprio de vocês, né? Quantas cabeças giram aí por ano e também quais os resultados vocês têm obtido? Olha, o confinamento da DB, ela tem espaço estático para 4.500 cabeças, né? Ali colocamos todo esse rebanho nosso da família para uma terminação em excelência e temos oportunidade para a Boitel também. É o terceiro ano que a gente inicia a estratégia de Boitel. Já temos alguns clientes interessados fechando o contrato e precisamos, na verdade, terminar um gado em excelência. E o Boitel e o confinamento, ele nos dá essa estratégia. E, Alex, qual o giro hoje de vocês no confinamento e quais os resultados que vocês estão obtendo? Olha, temos espaço todo ano para 4.500 cabeças. Uma parte desse gado é o gado nosso, né, da família. E uma parte, oportunidades para os clientes DB na estratégia Boitel. Temos a tecnologia Crina e Crina Raidi. Tivemos um ganho de GMD de 1,807 kg. E temos ganho de carcaça de 1,195 kg. Então, são excelentes resultados ligados a uma tecnologia de qualidade. E são dados aí, resultados que estão até mesmo acima da média nacional, bem acima da média nacional. Com certeza. Estamos muito felizes por isso. É uma parceria no confinamento já de seis anos. A Tortuga me auxiliou e me deu assistência a montar esse confinamento. Eu não consegui montar sozinho, não conseguia por falta de assistência. E somos parceiros até hoje. Acredito que seremos parceiros por muito, muito tempo. Eu tenho certeza disso. Ainda mais com esses resultados e com os clientes satisfeitos aqui por toda a região. É uma parceria de muito sucesso. O importante é levar essa rentabilidade, o ganho de peso para o gado e também rentabilidade para o bolso do produtor rural, para o pecuarista. Com certeza. A DB cresce a cada dia. É nítido esse crescimento. Eu falo com amigos e clientes que vai dar certo. Eles viram para mim e falam que já deu certo. A gente que está dentro desse negócio, trabalhando dia a dia, não consegue, às vezes, enxergar esse crescimento. Mas é nítido e reflexo disso é essa parceria da Tortuga. Essa segurança que a Tortuga nos dá. Uma empresa grande, uma empresa antiga, com credibilidade, isso facilitou tudo para a DB. E Alex, você citou aí que está em processo de uma nova fábrica já. Quais os próximos planos além da fábrica para a DB? Olha, a segunda fábrica, a ideia da segunda fábrica é a gente conseguir fabricar produtos para clientes novos. Imagina que estamos recebendo clientes com potencial e não estamos atendendo ele da forma adequada. A ideia é essa. Depois ali a gente está se organizando para talvez dobrar as vendas. Mas já estamos em processo de construção da fábrica. Em novembro inauguramos. É uma fábrica grande, tecnológica. Eu estou muito empolgado com essa nova fábrica. É uma nova realidade para a DB. A fábrica é muito tecnológica e se encaixa com a Tortuga. Já deu certo e vai dar ainda muito mais certo essa parceria DB e Tortuga. Com certeza. E a gente, o programa do Oticiário Tortuga, aguarda o convite para a gente presenciar aqui também, poder mostrar aqui no nosso programa a inauguração dessa nova fábrica. Tá bom, Alex? Obrigado, meu irmão. O primeiro convite, a primeira impressão de convite vai para vocês aí. Alex, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Obrigado por nos receber aqui no estande da DB Nutrição Animal mais uma vez. É um prazer recebê-lo em Rondônia. Somos uma empresa rondoniense, temos orgulho de ser uma empresa rondoniense. Eu sou nascido aqui e estou muito feliz com esse projeto que criamos. Essa união de parceria entre DB e Tortuga. Você pode participar do Noticiário Tortuga, mande mensagens, sugestões, perguntas para o número da produção do programa, que é o 11-993-82-1999. E você pode também buscar nas redes sociais o perfil arrobatortuga.dsm. Noticiário Tortuga no canal do Boi é de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Obrigada pela audiência, eu te espero no próximo programa. Obrigada pela audiência, eu te espero no próximo programa.